Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa Renazim, refl, começa! Quem quer batalha boa, joga a mão pra cima, vamos lá família! DJ do França Sou os índios mais pesados da tribo que incendia e isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia e isso é batalha Isso é batalha Cês é foda, certo? Cês é foda Aê Aça ele, caralho Ei, ei Cês é foda mesmo que fazem que mó satisfação Todo mundo aqui é foda, só o Renazim que não Mas sigo na sessão, cê é um moscão Cê pode ser com bigode finicouro, o que cê toma é grossão Então, cê tem que entender a ideia foda Porque no fim das contas, você se incomoda Aê que tá, isso é afirmativo Você criança, eu falei, cê leva pro modo pejorativo O papo aqui é outro Entende ser escroto Que cê passou sufoco e sabe é momentâneo No fim das suas contas, sua rima sempre é pronta Então, o Mércio vê o seu desbota, seu MC contemporâneo Então, é mais que isso mesmo no seu crânio Pra te bater é igual miújo Três minutos, é instantâneo Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aí, 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 aí Falando de bigode fino e também couro grosso Você tá ligado? Falando aqui tá osso Sabe por quê? Agora já convém Não é grosso, não é o bigode ou sal Tira a inveja que cê tem Isso que eu quero dizer Vou ter que ir agora Te mostrar um bagulho no proceder Agora, eu mando a moral Você que é criança Porque sempre leva lá pro lado o pessoal E aí, agora eu vou dizendo Filhão, você acha? Falando isso, cê tá firmão E agora, sabe por quê que eu mando a moral? O meu flow é sono caseiro Pique água com sal Sabe por quê? Mostrando que aqui é demente Eu vou ter que te bater Cê não exerce a corrente E agora, mando sem ladainha Até porque não é camarada Mando sem picuinha Agora, isso agora é sagacidade Falou que eu sou criança Pela mentalidade Não, minha rima é realeza Não sou criança pela mentalidade A mente é pureza E agora, sabe por quê aliado? Sou criança porque eu não quero ter sete pecados E aí, sabe por quê que eu mando as morais? Não quero sete pecados Eu só honro as capitais E aí, eu mando Isso é eferítico Só que agora Meu estado não é pacífico Mano, sabe por quê? Isso mesmo é o quântico Vou batendo Freestyle é semi-quântico Sabe por quê? Eu vou ter que tá te batendo Porque o seu ego é maior que o oceano quântico E aí, referência Segura o BA Segura o BA Segura o BA Segura o BA Igual Patrick e Orla Acerto a tisca Oceano quântico Confundi o oceano com física Então, você pede agora é bela Porque na fim das contas Sua rima é sem tabela Falou que você é de pecados Eu vou somando Você já nasceu um pecador Porque você é o ser humano Tá ligado? Que eu vou te explicar Eu tenho um gulá de título E você tem umas preguiça pra pensar Então, você tem que entender Com a sua avareza Você sempre guarda as suas rimas boas O papa aqui é louco sem mentira Hoje você se fudeu Que o reflão tá virado na ira Você colocou o boné Colocou o oclão Tá ligado? Que eu te mostro que nessa sessão É sete pecados Sigo orgulhoso Quem faz isso é o salvador Você completou o sétimo Você é o invejoso Palmas pra essa batalha Barulho para quem gostou das rimas De Renanzinho Refel Refel Próxima fase Barulho pro Renanzinho Família Criança que teime Nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o kick Vira neurose Entorna na escrita Com o picho na espreita Respira